Fala aí galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo do Cassandria-se, dessa vez vou falar da Monster Truck, que é uma máquina forte. Olha a pressão dela subindo um murro, tá doido? Parece um trator, só falta colocar uma grade e irarar um terreno. Agora vocês fiquem pagando pau para essa de um farol só, porque é uma máquina desta inteira, não tem história. Agora vamos ver o top speed dessa máquina, se liga ela limitando a 40 km por hora, que bons tem, até uma cinquentinha ultrapassa ela correndo, só é boa para subir os morros mesmo. Agora se liga nela subindo esse murro, o bicho é tão inclinado que parece até uma parede, e ela sobe numa boa. Se fosse a Fiat Toro, tinha desistido só de olhar. Se você é um aventureiro e que curte uma trilha, recomendo arrumar uma máquina dessa aí, ou mandar a modificação na sua aí, e tu vai ver o que é bom. Então galera, é isso o vídeo, deixa o like e se inscreve, dá uma força maruta para o canal crescer, compartilha aí com seus amigos ou inimigos, me ajuda a tirar o opalão da rua. Acabou a gasolina e estou sem grana para colocar para levar ele para casa, tá doido para abastecer aquilo, tem que ser dono de posto. Então espero que tenha gostado, dá força aí, senão sua máquina vai estragar e seu pé se vai bichar. Obrigado.